Um encontro conjunto das conferências de direitos humanos a partir do próximo domingo vai abordar os direitos da criança, do adolescente, idosos e grupos LGBT. A ideia é fortalecer a participação social. Hoje, Nilma Lino falou no programa Bom Dia Ministro. A ministra das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, esclarece que durante o encontro será debatido o Programa Nacional dos Direitos Humanos para avançar na proteção de direitos no país. Nós temos avanços em relação aos idosos, como, por exemplo, o Estatuto do Idoso e o reconhecimento do respeito ao idoso na nossa sociedade. Temos avanços que diz respeito aos direitos das crianças e adolescentes. Para além do ECA, nós temos, por exemplo, aumentado e aprimorado a política dos conselhos tutelares. O nosso ministério, via a Secretaria de Direitos Humanos, faz a entrega de kits para os conselhos tutelares que ajudam na infraestrutura do conselho. Nós temos avançado na discussão da luta LGBT, porque hoje nós temos uma coordenação, coisa que não existia antes, e nós sabemos que essa é uma luta que nós temos que aprimorar e avançar muito mais. E eu diria também que nós temos avanços na questão dos deficientes, como o programa Viver Sem Limite, que foi, inclusive, premiado internacionalmente como um programa exemplar na área dos direitos das pessoas com deficiência. E para além dos programas governamentais, das ações governamentais, eu acho que, aos poucos, nós temos na sociedade brasileira uma sensibilidade maior em relação ao termo dos direitos humanos e uma compreensão maior que direitos humanos são direitos de todos e de cada um. Então, vamos lá.